A moto não ia na sessenta, budão. Oi? O bote funciona, é? Mas não, mas não vai avagar o bote não. Deus, Deus, vai ser pior. Poxa, vai descer a moto em movimento, é? Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa de ser mole, deixa de ser mole, tá de, ó, ó. Olha só, tá aqui, cara. Tá sessenta, zé. O cara fica andando devagar, é vacilo, budão. Mas tá sentado aí, pô. O que eu fizer aqui, ó, o senhor não cai, ó. Ó. É, ó. Não, não, não. Oxa, não era motoqueiro. Não, 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 não. Oi? Não era motoqueiro aí. Eu sou maio, eu sou maio. Confia, zé. Eu vou nas mãos, ó. Tá meio frio, não tá? Já que vai chover. Já que vai chover. Não. Vai, meu amigo, não confia em mim, não, é, véi. Não, não. Tá um frio da porra, não tá? Tá protegido, pô. Tá protegido. Olha os braços aí. Como é que eu tô protegido? Vamos entrar aqui, ó. É o barulho da moto, zé. Tá devagar, zé, ó. 60. Oi? Tá com medo, zé. Tá tremendo. Tá tremendo, viu? Tá devagar, zé. Eu tô fazendo aí, você. Eu venho de ônibus. Oi? Eu venho de ônibus. Vai venho de ônibus? É pra ultrapassar. O carro vai ter que dar a mão, zé. O carro vai ultrapassar devagar, zé. É que eu não tenho coragem de amarrar o bolho. É ruim uma coisa. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho coragem. Olha aí, ó. Essa moto é importante, né, Daniel? Vai ter umas 50, zé. Vai ter umas 50, zé. Sai aqui, ó. Fica a minha arma. Tá 50, meu irmão. Faça pra ir pra trás aí. Faça pra ir pra trás, meu amigo. Tá colado aí, né, Daniel? No meu glute. Olha a velocidade aí, zé. 40. Não é uma nova que tu faz. Ah, rapaz. Acaba me ensinando a andar de moto. Tá com medo. Eu não tenho problema não, rapaz. Hã? Eu aprendi direitinho, zé. Tudo tá certo pra andar com o Dudu, né? Dudu não liga, não. Chegando pra dar um trem no Mau Coroa. Tá com medo das curvinhas, assim, básicas. Essa moto é boa demais, meu velho. Ela é boa demais pra isso. Acaba não sento muito, não. Deve estar lotado aí, meu irmão. Tá ali na frente. É aqui, ó. Cheio de gente. Gente que só molesta. Tá ali, vô. Tá ali, ó. Cala aí, dá pros caras passarem. Hum, vou delegar aqui, ó a Coroa. Tá com medo de queimbra, tá ali gravando, viu? Tá ali, ó a Coroa. Ah, tá ali, ó a Coroa. Vai ver queimbra. Pintiam cabeça. Tá ali. Tá ali. Tchau, tá ali. Obrigado.